Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um grande jogo, um jogo recheado de ingredientes para você desfrutar em casa. É dia de facilidade. Vamos imediatamente confirmar a escalação para você. A gente vai direto para a escalação. O que tem de melhor com o seu time titular e a escalação do clube de rendatas com suas estrelas. Você já curtiu a escalação? A Kirchner Autoriza Heber Roberto Lopes. Olha a rolando, está valendo. E aí Vira o jogo na direita Chega Brasgando, tirando dali Danilo pediu Pou a bola Tentou o passe em profundidade, chega lá pra fazer o corte Arrumou pro Bruno Danilo pediu Botou na frente Veja que ele teve liberdade pra pensar a jogada Domina, com categoria Aí tentou de primeira, um chutão lá pra frente Item de rede balançando Na quarta-feira gordíssima do futebol brasileiro Danilo pediu Contou de primeira, acabou errando o toque Perdeu a passada, perdeu a bola Danilo pediu Vira o jogo na direita Já já o show do intervalo com os lances, os gols da rodada pra você Adiantou Lindo o lance O futebol brasileiro é prazer hoje de ver É, eu acho que a gente, Luiz, começa a ver realmente uma nova e grande geração de talentos Não é como a gente teve Apita nesse instante Bola rolando, está valendo Começa o segundo tempo Vira o jogo na direita Que linda bola Faz o cruzamento Subiu pra fazer o corte lá atrás Tirou de lado Doce Item de rede balançando Na quarta-feira gordíssima do futebol brasileiro Veja que ele teve liberdade pra pensar a jogada Gol Em relação ao gol O goleiro até falou ontem na coletiva Sobre essa responsabilidade que tinha de tentar evitar sofrer gols Pela vantagem que tinha ele Achava que até que é um jogador Que tinha mais responsabilidade do que os outros jogadores Ele que está aqui desde 2007 O goleiro até... O goleiro até... 15 do segundo tempo, tentou aprofundar, tirou, está impedido, como ele foi para a bola, ela saiu do Bandeirinha, marcou, o Eric Bandeira está aí no seu vídeo, acho que como estava voltando, tocou, estava muito adiantado, impedimento foi marcado, Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco mais sustentável do mundo. William Carvalho. Vira o jogo na direita. Ele fez o cruzamento. De cabeça, atira dali. O Bandeirinha tem bom, os gols seguem acontecendo, já estamos chegando a quase 3 de média. Aí mexeu o técnico. Só um detalhe, foi a primeira vez que o Tegre escalou um time com 3 volantes, apesar dele ter falado no começo da transmissão, que o time ia ter uma postura diferente. A postura até foi atensiva. A verdade até tentou, né, Janaína? A verdade é por uma questão de característica e pelo fato é feito o gol na frente, ele é obrigado a colocar mais um jogador de armação, mais um jogador de ataque. O gol, o gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol. O gol, o gol. Cruzamento. Bateu, Maradescu. Foi travado, vai pela linha de fundo. Salvo a pátria. Batiu pra bola, vence o levantamento. Chegou pra atirar. Um jogo para sempre Um jogo que ficará na história do Campeonato Globo A gente se liga em você Vivo A gente se liga em você